A lama invadiu as ruas desta região do Jardim Goiás, mais conhecida como Vila Lobó. Foi preciso um trator para retirar toda a sujeira levada pela força da água, que arrastou também pedras e lixo. Na rua 27A, os moradores ficaram apavorados. Dona Eirani, que já teve a casa invadida pela água, ficou com medo de perder tudo outra vez. Meu filho já ficava apavorado, mas apavoramos mesmo. Eu já liguei para meu neto, já sem saber o que fazia, sabe? Dessa vez o prejuízo foi menor, mas mesmo assim entrou água. Entrou água, entrou. Não deixou de entrar. Ela conta que desta vez o portão mais reforçado ajudou a segurar a enxurrada, mas se abrisse... Meu neto trabalha até 5 horas. Onde meu neto foi entrar com a moto aqui era 7 horas da noite, porque não tinha condição de abrir o portão. Do tanto que a água descia. E a água estava aqui. Se nós abrisse o portão, a água invadia para dentro da minha casa. No imóvel ao lado, o Samuel não teve tanta sorte. A água invadiu a casa e molhou tudo. Com medo, ele ficou em cima do tanque com o cachorrinho. O tanque estava relampiando, caí no raio e possivelmente eu nem preocupei em salvar outras coisas materiais, porque o importante era a vida do meu cachorro e minha. Em cima da casa foi onde este morador foi parar para arrumar as telhas. Nos muros, dá para se ter uma noção da quantidade de água. Preparados, alguns moradores já colocaram barreiras. Essa aqui resistiu, mas o muro não. A chuva forte desta quinta-feira levou também o asfalto da Vila Lobó e o sossego dos moradores. Previsões de mais chuva e agora, hein? Mas é assim mesmo. Várias pessoas vivem nessa situação no país. E realmente é duro. Mas o pessoal é guerreiro. Supera essas coisas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.